Ele se espelha muito nas pessoas, no exemplo que elas têm, tem aquela questão ética que a pessoa imagina. Essa pessoa me representa, eu sou identificado com essa pessoa. E aí você citou uma coisa que me deixou assim bem curioso, quando você falou... Eu estava falando do meu grupo privado, com meus amigos, com um papo diferente. Dá para a impressão que existem duas pessoas diferentes. Existe o Arthur Duval do Mundo Real, que é o grupo do WhatsApp, e o Arthur Duval, que é o mundo importante para mostrar para o público, que é o parlamentar. As suas ações, as suas posturas, as suas defesas de pautas. Existem duas pessoas diferentes? Ou quem realmente percebeu que ouviu o WhatsApp é aquela personalidade, é aquela postura, é aquele caráter, é aquele ser realmente verdadeiro que, de repente, a pessoa se sentiu iludida? Olha, eu acho que os seres humanos são complexos e nós somos feitos de virtudes e de erros também. Essa parte foi uma parte sombria minha, feia, que eu preciso e estou amadurecendo, melhorando com isso, que veio à tona para todo mundo. É claro que as pessoas se sentiram decepcionadas. Agora, a pessoa que me acompanha mesmo, não. Haja vista que o meu engajamento, o apoio que eu tenho nas ruas, continua igual. Eu fui no show do Kiss, saiu até uma matéria, eu fui no show do Kiss, tinham 65 mil pessoas ali e eu fui, assim, muito, muito, muito bem recebido. Tirei, sei lá, dezenas de fotos, uma pessoa passou, me xingou, falou Ah, não tem ucraniana aqui. Mas a maior parte das pessoas entendeu aquilo como um erro honesto, não roubei de ninguém, não cometi nenhum crime. Foi uma parte feia de mim que se mostrou sim. Agora, não há diferença entre o Arthur da vida privada e o Arthur da vida pública. Eu acho que isso pode ser visto de forma objetiva, inclusive nas mesações, como eu te falei. Eu, como deputado, eu abri mão de diversos privilégios. Mesmo quando a gente teve a chance várias e várias vezes de ter uma postura diferente daquilo que a gente fala, a gente manteve a postura. E eu digo até uma outra coisa para você que você vai entender bem. Em 2019, quando o governo Bolsonaro estava no auge, estava no início, todo mundo ali que não era de esquerda, dizia que não, tudo bem, o Bolsonaro é uma esperança, vamos, vamos para cima. A gente percebeu que o Bolsonaro estava errando demais. Enfim, uma série de erros que eu nem vou ficar listando aqui porque não é o foco da entrevista. Quando a gente bateu de frente com o Bolsonaro, eu vou te dizer que eu cheguei a perder 100 mil seguidores em um dia. O MBL chegou a perder 400 mil seguidores. Nesse momento, a gente tinha uma escolha a ser feita. A gente poderia. Olha, vamos pensar uma coisa no privado e fazer outra no público? Vamos passar um paninho? Vamos deixar de perder nossos seguidores? Vamos. Não. Vamos defender o que é certo. E nós nos mantivemos. Então, eu acredito que a minha postura ao longo desse tempo todo vem mostrando que eu sou a mesma pessoa. Claro, eu tenho defeitos. O meu defeito está aí. Todo mundo teve a chance de me ver pelado, de ver os meus defeitos. E todo mundo pode julgar. Olha, a vida do Arthur Pública de 5, 6, 7 anos aqui derrete por causa desse erro? E o que eu tenho visto é que não. Ainda bem. Eu espero que as pessoas se reflitam sobre isso.